Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosos. Hoje eu vim aqui com o Marquinhos para gravar uma tag sobre filmes. Marquinhos é uma pessoa que gosta muito de filmes e sabe muito sobre filmes, coisas que eu não sei. Então, vim fazer algumas perguntas para ele, para ele responder, tá certo? Primeira pergunta é, qual foi o filme, o último filme que você assistiu? Foi o filme novo de Ben Carson, até o último homem. Não é de Mel Gibson não? É, Mel Gibson. Um filme que você quer muito ver? Agora atualmente não tem. O que eu queria muito ver era esse filme, até o último homem. E tem uma história baseada em fotos reais e eu assisti agora recentemente. Então agora não tem nenhum que eu queira muito ver. Certo. Um filme para chorar. Um filme para chorar. Rapaz, eu não choro em filme, é muito difícil. Eu posso me emocionar, mas chorar é difícil demais. O último que eu me lembro, que eu me emocionei, foi o filme também de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Que deve filmar ali na cena lá, em algumas cenas específicas, eu me emocionei. Certo. Um filme para rir. Um filme para rir. Tem vários, mas tem um que eu acho bastante legal. É um filme de comédia. Não tem muitas cenas, não tem na verdade cenas pesadas, dá para a família assistir. É um filme muito engraçado que é Esposa de Mentirinha. Um filme muito bom, de comédia e eu indigo. É mesmo, esse é um dos meus filmes preferidos. Porque você ri todas as vezes que eu assisto, eu sorri da mesma forma. Próxima pergunta. Um filme de suspense. Um filme de suspense. Não sei. Eu não gosto de filme de suspense, então não assisto. Então nem sei dizer nenhum nome de um filme de suspense. Sexto. Um filme para ver com a família, que você indicaria. Um filme para ver com a família. Aí tem vários. Deixa eu destacar um. Destacaria um filme com baseada em fatos reais também, com Sandra Bloch. Um do filme é Um Sonho Possível. O filme é Churibola. Eu indico para a família, para vocês assistirem. Um Sonho Possível. Esse filme é muito bom mesmo. Próximo, Um Romance. Um Romance. Um filme chamado Para Sempre. Um filme muito bom. Também baseado em fatos reais. E é massa, o romance. Mochido. Certo. Um filme lindo. Um filme lindo. Um filme lindo. Indicaria aquele filme Prova de Fogo. Serve bastante para casais. E também é um filme de romance. E é um filme também cristão. Então, é muito bom. Prova de Fogo. Certo. Próximo, Um Filme para Morrer de Medo. Um Filme para Morrer de Medo. Eu detesto o filme para morrer de medo. Então, me assista. Não gosto do filme do terror. Também não assisto. A última vez que eu assisti um filme do terror, eu tinha, eu acredito, que uns 14 anos, eu acho. Há muito tempo. Há muito tempo não. Há pouco tempo. Há muito tempo. E foi o filme Exorcista. Mas não é esse Exorcista, Paima, que tem aí, não. Novo, não. Isso é muito fraco. É um Exorcista antigo, das antigas, que era a fita VHS. E eram duas fitas que vinha no filme. Uma era documentário, mostrava como foi gravado o filme. Inclusive, nele morrem 12 pessoas, na gravação. E depois vinha o filme. Então, depois que eu assisti esse filme, eu nunca mais assisti filme de terror. Eu não gosto. Não assisto. Agora vai uma pergunta difícil para ele, que é, indique um filme de ação. Para um filme de ação, tem muitos, muitos filmes de ação. Por isso que eu disse que era difícil. Show de bola. Eu vou indicar um, que é uma ação, é um pouco engraçado, é novo também, recente. Vingadores. Certo. Um filme que não vale a pena de assistir. Um filme que não vale a pena de assistir. Deixa eu ver. Eu diria, o filme exorcista, filme de terror, filme de suspense, para mim, não vale a pena, eu não gosto. Mas um filme que eu assisti recentemente, que eu não gostei, é aquele filme, como eu era antes de você. Não gostei. Você acha que perdeu o tempo? Perdi meu tempo. É, então não assistam esse daí. Vou perder o tempo de vocês. Vou assistam para vocês verem que eu sei que vão perder o tempo de vocês. É. É, o próximo, um filme para o feriado. Assim, poderia ser um seriado. Um filme que tivesse vários, mais de um filme, né? Como eu gosto de filmes baseados em fatos reais ou filmes inteligentes, esse seriado tem uma mistura de algumas coisas, algumas pitadas de realidade que aconteceram na realidade, casos que foram resolvidos realmente por esse investigador com muita inteligência. É um seriado chamado Sherlock. Então, eu indico num feriado, assim, se você tem muitos dias para assistir vários filmes, eu indicaria esse seriado aí, chamado Sherlock. Ok. Um desenho animado, o que você indicaria? Desanimado, que eu, até hoje, quando assisto ainda, acho engraçado demais, é Madagascar. Os pinguins ali, aquele é um bocóió. É muito legal. A girafa. É, bem legalzinho ele. É, é um filme que todo mundo tem que ver. Então, não tem que ver? Tem vários, tem muitos. Deixa eu ver uma aqui. A procura da felicidade com o Will Smith. É um filme muito bom, que traz muitas lições de vida, como você persistir, insistir e nunca desistir, porque um dia a vitória, ela vem, ela chega. Ele é baseado em fatiais? Ah, eu não sei se é baseado em fatiais. Eu acredito que não. Acredito que não. Mas é um filme muito bom. Certo. E a última pergunta. Um filme que você assistiu três vezes ou mais? Três vezes ou mais. Isso significa que o filme é bom, porque se você assistiu mais de três vezes, é porque realmente você gosta. É meu filme predileto, né? Eu diria. Eu já assisti mais de três vezes. É Sherlock Holmes. O melhor filme que eu já assisti. Ação, inteligente, não tem pornografia, não tem prostituição, não tem filme de sexo explícito. Então, filme, pra mim, show de bola. Muito massa. É, eu que o diga, que ele já assistiu mais de três vezes, porque todas as vezes que passa, ele está lá. É igual a mim quando passa esposa de mentirinha. Esses são os nossos dois filmes preferidos. Toda vez a gente repete e assiste e ama. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e uma compartilhada aí. E é isso aí. Se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Valeu!